Bem-vindos, nerdinhos tetudos, a mais um guia de raids do Lost Ark Online. O nosso chefe do dia é a Helgaia, esse pombo maravilhoso das chamas, a nossa fênix nervosa. E ela tem uma peculiaridade muito interessante, ela é mais ou menos o contrário do Nacraceno. O Nacraceno começa com o pico do poder dele lá em cima, começa realmente muito forte, e a Helgaia começa muito fraca e vai evoluindo à medida que a briga acontece. Essa é a evolução dela, é a tentativa de evolução, ela começa a canalizar o seu poder a cada 30, 40 segundos. Então, querendo ou não, é uma corrida de DPS, você tem que matar ela muito rápido, senão ela acaba evoluindo várias vezes e aí ela estoura o seu time. A luta não é tão complicada, mas ela é intensa. Pra enfrentar a Helgaia de igual pra igual, é importante que todos os participantes tenham 60% de resistência a fogo, 60% de resistência a queimadura, porque cada ataque que ela te acerta, ela deixa ali um burn, né, um... com flagrante, enfim. A tradução do jogo é um pouco ambígua, mas é basicamente a resistência a queimadura, ela deixa um estaquezinho que vai ticando, é um dot. Na primeira fase, sem a Helgaia evoluir nenhuma vez, é um boss extremamente simples, tá? Basicamente, sai da frente dela, porque ela tem uma investida muito forte, a qual ela usa pra causar bastante dano e te levar pra longe. É um chefe rápido, que fica se movimentando o tempo inteiro, então, basicamente, é bom que você espere ela bater, pra depois você se posicionar e fazer os seus ataques, e de tempos em tempos ela fica tentando evoluir. Basicamente, é essa. É essa a manha. Tem um ataque com o rabo, tem um ataque na frente, tem a investida, essa investida que tá passando aí na tela, e tem a evolução. É natural que a Helgaia evolua depois de um tempo, porque a quarta vez que ela tenta evoluir, é muito mais difícil de quebrar, e a oitava vez que ela tenta evoluir, é muito mais difícil de quebrar. Ogro, como é que eu impeço as evoluções da Helgaia? Aí que tá. Habilidades que causam dano à postura do chefe são recomendadas. Em inglês, significa impairment. Vejam as suas habilidades, as suas skills. Quais skills que têm impairment? Quatro. Três ou quatro. Quatro recomendado. Se a sua classe não for uma classe que causa muito dano à postura, que não consegue quebrar a evolução da Helgaia com facilidade, compre bombas, fabrique bombas que tenham impairment quatro, porque aí você ajuda bastante o seu time. Durante esses quatro, cinco segundos que ela fica canalizando, é completamente necessário que ela seja quebrada. Uma evolução da Helgaia? Ok. Como eu disse, a quarta é mais difícil de quebrar, ela evolui para o nível dois e ganha alguns ataques diferentes. Ela começa a cuspir bolas de fogo triplas na frente dela e começa a fazer um ataque de sobrevoo, o qual ela ergue o seu corpo no ar e depois cai com as patas para frente. Se você estiver imediatamente na frente da Helgaia, ela passa por cima de você. Então, se você for um tanque, se você for um guerreiro, não fique com medo de ser acertado por esse ataque de sobrevoo. A questão maior é, se ela se transformar uma segunda vez, se ela evoluir uma segunda vez e chegar ao nível três, cara, a luta vai ficar muito, muito difícil, porque ela começa a dar um dano insano, ela começa a ter habilidades que matam todo mundo da party. Existe sim a possibilidade de você derrubá-la e aí ela reseta para o nível inicial de poder, que não é tão forte, mas exige bastante coordenação, exige bastante consumível, pote para a galera ficar viva e não estourar nessas habilidades dela, porque tem uma habilidade em particular que é praticamente uma explosão solar. Ela voa, abre as asas, o mapa inteiro começa a ficar iluminado e ela dá um dano absurdo em área. Basicamente, todo mundo tem que sumir da face dela, corre por mais longe você puder até que ela resete e acabe essa habilidade, porque ela mata todo mundo de primeira. Então, tirando isso, focando nas habilidades que ela tem, que não são habilidades difíceis de desviar, focando na ideia da resistência, focando na ideia de que ela se movimenta com bastante frequência, não é um chefe difícil de enfrentar e de vencer. A questão é, foquem-se em quebrar as evoluções da Helgaria. Já consegui fazer esse boss sem que ela evoluísse nenhuma vez. Então, toda vez que ela tentava evoluir, a gente quebrava, derrubava. Então, ela ficou no nível 1 de evolução, no nível mais básico, até o final. Então, isso é chave. Se você tiver um Destroyer na party, eu joguei de Destroyer nesse servidor russo, nessa expansão aí. E, cara, é uma classe fabulosa, né? Gera escudos. Podem ver ali no vídeo que eu tô com life super baixa e não morri, tô tranquilo, nem tô usando pote. Porque eu tô confiante de que eu não vou morrer de uma hora pra outra. A quantidade de escudos que eu gero é muito boa. E a quantidade de dano à postura, a Impairment, é muito boa. Vale dizer que, por exemplo, eu já quebrei a Helgaria, o meu tentativo de evolução no nível 4, completamente sozinho. Completamente sozinho. O time não acreditou que a gente ia poder quebrar a Helgaria no nível 4. Correu pra longe, falou assim, ah, vamos correr, vamos evitar o dano da evolução dela. E eu fiquei no boss e acreditei até o fim e derrubei ela. Sozinho de Destroy. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É uma raid gostosa de fazer, é desafiadora, né? O Lost Ark tem essa característica de ter raids aí muito interessantes, né? Esses chefes. E deixe seu comentário, deixe seu like, deixe seu comentário, o que vocês acharam, se vocês passaram perrengue na Helgaria. Na minha opinião, o chefe mais difícil desse tier de Lost Ark online. Compartilhe com os amigos, as nossas lives são ogro.live. Grande beijo do Ogro, até a próxima. Inscreva-se. 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 Obrigado.